Olá meninas e meninos, bom dia. Fiz mais um pano de prato com o Chico, olha que lindo. Tudo de tricoline, só o miolinho que é de feltro e as florzinhas de fita. Que lindo que ficou. Espero que gostem, se gostar desse seu like, inscreve no meu canal. Um abraço, beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau.